Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste trinta e cinco anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização zero meia barra zero zero dois cinco barra dois mil e dezesseis. Cicred, gente que coopera cresce. Segundo informações, a agência do Cicred de Serro Grande do Sul voltou a funcionar na sexta-feira, 21 de outubro. A agência foi alvo de uma explosão no dia 8 de outubro provocada por assaltantes de banco. Na ocasião, o local ficou totalmente destruído. A previsão era de que o atendimento fosse reestabelecido no dia 24, mas como a estrutura funcional do prédio estava pronta, a gerência da unidade decidiu antecipar a reabertura. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri